Atenção moradores desta droga de cidade Essa é pra você guerreiro, que viaja pra ver seu time do coração E junto com os mano de fé vai sacudindo os alemão Pros cara que gosta de dar porrada, que faz a família se orgulhar Ninguém te viu, tava paisano, mas a Globo filmou, ah lá um DPA É moleque, união tá certo, mas é bem mais que união União, fé e sangue faz a gente virar irmão Aliadas, cores diferentes, e daí? O lema é o mesmo Garra, determinação, respeito, MC Teco orgulhoso Pro Brasil eu vou mandar, prazer, união sinistra, família DPA Aprende a respeitar Meu bonde é cabuloso, vai pra cima e sacode Quem pode, pode, quem pode, pode Me criticar é fácil, o difícil é ser eu E mano é fudeu MC Teco, pô, duas vezes consecutiva Eleito o melhor MC de torcida Sem querer aparecer, mas eu fiz por merecer Família DPA, orgulhosa pode crer Mãe, eu consegui vencer Red Bull e Absolute, vamos comemorar As navi encostando, a festa vai começar O bonde sempre bolado, rodeado das meninas Solta essas gatinha, porra, só tem novinha A festa começou, guerreiro, vou te falar Descansa esse braço que hoje não vai guerrear Hoje não, guerreiro, hoje é festa O nosso bonde tem, o nosso bonde tem Moral para falar como ninguém Nosso bonde tá, nosso bonde tá Só crescendo é a família DPA Nosso bonde tem, nosso bonde tem Moral para falar como ninguém Nosso bonde tá, nosso bonde tá Só crescendo é a família DPA O cruzado é o caralho, mané Aprende a respeitar E aí, malandrado Vai de que? Preto ou branco?